E galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark hoje E o vídeo de hoje tá monstro, galera Vamos em busca do famoso Megalodon Galera, impressionante, mais um nível Falta um nível só, galera Pra série no canal, passar a explodir E vocês divulgarem pro amigo de vocês Cara, no canal do Tubarão tem um jogo fodasco O cara tá com o Megalodon Então vamos lá, galera Vamos dar aqui o Tubarão aqui, ó Tá no Tubarão branco Vamos botar o Tubarão aqui, baleia aqui, galera E vamos partir pra agressão Vamos subir mais um nível dele aí Pra gente poder buscar o tão sonhado Tubarão Megalodon Vamos no mundo árabe aqui Porque o Baú nós já conquistamos lá, galera Vamos no mundo árabe aqui O mundo árabe é o caralho, porra, é oceano? Porra, tô perdendo a emoção, tô empolgadaço, cara Desde quando eu comecei, meu objetivo era o Tubarão branco E agora o Megalodon E porra, show demais, cara Se o Tubarão branco é sinistro Imagina esse monstro Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos tá pegando a porra toda aqui, ó Vamos lá, vamos brincar Vamos ver onde tá a primeira letra aí Vamos em busca da primeira letra Ó, galera Quando eu desbloquear o Megalodon Eu vou comprar esse oceano aqui Entendeu? Eu vou dar uma melhorada nele Então vamos ver Tem que descer direto aqui pra pegar a letra Vou dar uma melhorada nele Pode ter certeza, galera E eu vou tá comprando E aí o bicho vai fumar, mano A cobra vai ficar sumisto Entendeu? Ih, moleque Show, vamos lá Vamos ver se no final dessa brincadeira aqui A gente consegue Atingir aquele 1% vagabundo que ficou faltando Pega esse baleião aí, galera Isso, destrói ele, porra Destrói ele Top demais Pega essas duas tartarugazinhas aí Galera Ih, moleque Aqui pra baixo é sinistro Opa Subimos de nível Será que vem? Será que vem? Vamos lá, galera Vamos fazer o seguinte Vou perder Vou perder aqui Pra ver se vai vir o Megalodon E a gente já vai fazer uma gameplay Com o Megalodon Valeu? Vamos tomar aqui Vamos morrer aqui, feião Vamos morrer aqui Olha isso Então, galera Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer agora Vamos ver se eu subi de nível ali A paredeza vem Vamos lá Olha isso, galera Nível 8 Tô indo pro nível 9 Vamos ver se desbloqueia Putz, grilo Não desbloqueou Desbloqueou, galera Puta, carinho Caraca, malandro Novos tubarões desbloqueados Porra, caraca, malandro Tô feliz Vamos ver lá Vamos ver Caraca, vamos ver Se vai vir um monte já Pra gente, porra Comprar Opa Olha isso, galera Olha isso Caraca 300k de ouro, galera Olha o que vem nele, malandro Ele pode Pega essa bomba Caraca Essa água-viva aí Top demais, malandro Pode equipar com 3 mascotes Ele também possui Um multiplicador de 8x Mais pontos, galera Durante a febre de ouro Que que é isso Muito massa Vamos lá Vamos comprar E vamos ver a comemoração dele, galera Junto com vocês Moleque Olha isso Insano Insano Caraca, desbloque Tem a baleiazinha aqui agora E tem o verdão aqui Vamos ver Baleia E o atômico é o último, né, galera Olha isso, cara Top demais, galera Vamos utilizar aqui O tubarão aqui, né Mas primeiro nós vamos voltar aqui E vamos já sapecar esse mapa aqui, galera Mapa árabe Vamos melhorar ele 400 de ouro Então vamos lá, galera Melhoramos Agora vamos lá Vamos ver Opa, vamos equipar ele Opa, ganhei geminha aqui Vamos ver quem ganhou Vamos ver quem foi Guilherme Malandro Tá aparecendo aí no vídeo Que eu consegui o Megalodon Mandou 3 gemas pra mim Brigadão aí, mano Tamo junto, parceiro Olha isso, galera Não vou equipar ele, não Vou assim mesmo Vou violento assim mesmo Pegar o rebaú aqui nessa parada aqui O vídeo vai ficar longo, galera Mas é essa parada aí O Megalodon Malandro Merece Estender 30, 40 minutos de vídeo Divulga, galera, esse vídeo Pra geral Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra acompanhar a série E outros jogos que tem Valeu, galera E deixa o like Caraca Caiu um bicho malandro Olha isso, galera Muito top, cara O bichinho é muito rápido Vamos ver o saltinho dele Vamos ver o salto dele Caraca Moleque Porra, galera Repara na empolgação não Mas tá foda, compadre Tubarão tá empolgadaço Imagina ele com todas as letras, galera Vamos buscar baú não Vamos buscar as letras Vamos ver o tamanho que ele fica com as letras Vamos ver Vamos ver ali Opa, pega aquela parada ali E já Como é que ele pega os tubarãozinhos? É rápido Caraca, malandro Olha isso, galera Baleão Rapidinho Vai triturar Top demais Ele ainda é pequeno, né, galera A gente tem que... Opa, outra baleia, cara Que que é isso? Show Pega essas tartarugas ali Vamos lá Vamos ver aqui, ó Uma letra ali, ó Show Desce, malandro Vai com tudo Opa Essas bombas aí, cara Ah, não É as pequenas que ele pega, né, galera Essas daqui são as grandonas, né Show Show A letra aqui, galera Ó, ó, ó Show Ih, os caras vêm cheio de marra, né Vamos pegar os primeiros humanos aí Show Top Agora vamos ver onde tá a outra letra Vamos lá Tem um baú lá no final, lá Nunca fui lá Tem uma letrinha ali A outra letra lá em cima, lá Tem um espaço maneiro Ih, opa Aquelas ali tá sinistra, galera Aquelas ali tá sinistra Vamos pegar logo aquela ali, ó Que fica aquela... Show Ih, já tô morrendo de fome, porra Sempre assim, né, galera Quando eu começo a jogar assim Com um tubarão novo Sempre me atraso, né Não consigo... Ah, essas bombinhas aqui Que ele pega Entendeu? Aquelas menadinhas ali, ó Show Olha isso, ó Vamos lá Vamos buscar aquela letra lá, né, galera E aqui, ó Um montão aqui pra gente pegar, ó Show, moleque Olha isso, cara Mas dá pouquinho ponto, né, galera Porra Podia dar mais ponto nessa parada aí, ó Então vamos lá Vamos subir aqui, ó Ih, aqui não passa, não Tem lugar que ele não passa, não Caraca, malandro Tô empolgadaço Pega essa tartaruga Agora vamos ver Tem um baúzinho aqui Vamos pegar esse baú, né, cara Pegar esses humanos otários aqui Que tá querendo o febrezinho aqui Juro aqui, ó Pega eles aí Sobe Show Explode essa bomba aí logo Pra não atrapalhar a gente Isso aí Caraca, o salto bonito, malandro Bonito Show Galera Pegou, né Pegou aquelas paradas ali Vamos lá Vamos ver Onde tá a outra letra Essa daqui, cara Vamos deixar ela por último Por que vamos deixar ela por último Porque ela tá No ponto chave ali Que é onde deve ter bastante Bastante coisa pra gente Pra gente poder Como é que se diz Pegar, né Depois, né, galera Quando pegar a letra O bichinho vai ficar gigante Vai ficar monstro Caraca, qual que é o tubarão, malandro? Que que é isso? O bichinho vai ficar gigante E a gente vai poder pegar de boa ali, galera Entendeu? Então vamos lá Deixa esse tubarãozinho lá Vamos buscar a letra logo Porra Show Vamos pegar assim Vamos ver se a gente consegue pegar assim Caraca Caraca, malandro Que que é isso? Vocês viram isso, cara Ih, olha lá O cara do outro lado lá Não dá pra pegar ele não, mano Vou morrer pra esses merdinhas? Vou morrer pra esses merdinhas? Porra, não acredito Vamos de novo? Ó, tamo de volta, galera Tamo de volta Ele fica lerdo, né Quando começa assim Cadê? É isso, galera Show Passa direto Ele pega geral Sapeca todo mundo Moleque Que que é isso? Ih, ela se mergulhou Vou buscar Vou buscar Destrói Caraca, olha como destrói os barcos, cara Vem, pô Pra sair daqui a gente não pega não, galera Se ferra ainda, ferra a gente Caraca, travou aqui Que que é isso? Fora Ih, vou morrer aqui, galera De novo Pega o tubarão branco aí pra salvar a gente Show Pega o outro aqui, ó Top Pega esses golfinzinhos aí, ó Eu vi outro aqui, cara Aí, ó Ih, moleque Tá triturando geral Vamos ver a letra Tem a letra aqui E outra lá embaixo, galera Pô, tá faltando Ah, tem uma letra ali Na volta a gente pega ela Certo Então vamos lá, cara Vamos lá Só a gente tem que tomar Destrói O que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado aqui, galera Caraca, olha quantos humanos Caraca Aí, é difícil, hein Pensei que ia ser fácil Tem um aqui? Não, tem não Vamos ver Tem ali, ó Até na paradinha ali A gente tem que bloquear aquela parada Eu sei que tem uma bomba aqui, cara Aí, ó Pega, pega Pega esses peixes aí Caraca, mano Não tô enxergando, cara Pega esses... Isso, show Isso aí dá um sanguinho maneiro Esses peixes ali, cara Muito top Agora vamos ver aqui, ó Tem outra ali Opa, mega febre de ouro Caraca, malandro Olha isso, galera Que isso? Passando uns bagulhinhosinhos ali, ó Ih, malandro Que isso? Vamos pegar a porra toda que tiver na frente, cara Vamos pegar tudo Ih, essas bombas aí, ó Olha isso Pegamos aqui a letra aqui, ó Show, galera Top Olha, ó Já tô começando a subir a pontuação do menino, malandro Olha isso, cara Que isso, malandro? Pega esses humanos aqui Show Agora vamos ver aqui, ó Oitocentos e pouco de vida Vamos subir tudo aqui Pega aquela letra lá Depois a gente vai lá naquela H lá, entendeu? Vamos pegar a N E vamos ver o tamanho que ele vai ficar Vamos subir devagar aqui Que a gente tá com bastante vida Geninha, show Ih, rapaz Aqui é terrível Não dá pra passar aqui, não Vou arriscar passar ali, não Ali eu tinha que tá com... Com uma febre de... Será que dá pra voltar aqui? Vamos ver aqui por baixo aqui, galera A gente tem que voltar lá por onde nós viemos Só que tão nadando contra a correnteza Aí vai quebrar a firma Entendeu? Vamos ver se tá sem parada aqui, ó Não vou desistir, não Vou gemar essa porra toda Vamos subir aqui de novo Voltar, porra Volta Vai ser difícil passar aqui, cara Aqui com essas paradas aqui de... Torrando a gente Ih, morri, galera Vamos de novo Voltamos aqui, galera Vamos rápido aqui, ó Show, show Vamos lá Isso aí, top Conseguimos Pegar logo esse tubarão aqui Caraca, malandro Muito difícil, galera Tô com o Megalodon aí Mas a parada é sinistra É frenética aqui, ó Porque eu pensei que o jogo ia ficar mais fácil Por estar com ele Mas pelo contrário Ficou mais difícil Não sei se é porque eu não sei jogar ainda com ele Entendeu? Mas olha ele, o tubarão branco A diferença E eu ainda consigo upar ele, né Puta merda Tá indo essa rebomba aqui Quebra firma, galera Vamos pegar essa porra aqui Vamos ver se dá sangue aqui, ó Vamos lá Vamos lá Quero ver ele ligar, não Não cai naquela parada ali, não, galera Puta merda Porra, cadê os peixes grandes, mano? Tubarão branco aqui Outro tubarão branco aqui, ó Pegamos, show Cadê ele? Estamos aqui na letra e no baú, galera Olha isso Isso aqui não derruba, não Vamos sair Vamos meter o pé pra cá Vamos ver se a gente consegue pegar outra letra lá, galera Caraca, malandro Como é que a gente vai sair daqui? Deu ruim, galera Deu ruim Como é que a gente vai sair daqui, ó Ih, morri Mas Vamos de novo Vamos gemar essa porra aqui, ó Galera Deixa eu dar pausa aqui Tem uma parada ali Não dá pra descer Não dá pra passar Será que eu vou ter que Porra Deu ruim, cara Será que eu consigo Passar lá por cima? Vamos ver Não, tô embaixo Tem que ir mais pra lá, galera Vamos ver aqui, ó Deixa eu sair desse bichinho aqui, ó Pera aí Ali, ó Pegar um impulso aqui pra baixo aqui Sai dessa corrente Morri, galera Tá difícil Tá difícil Vamos de novo Não sei se eu vou conseguir passar por ali, não Aqui tá difícil, galera Vamos lá Vamos pegar esse humano aqui, ó Vou ter que voltar por lá E caraca, ela rebomba toda lá, galera Porque por aqui vai ser muito complicado E eu vou gastar gema Entendeu? Pega ele, pega Caralho Pegamos o megalodon Subimos de nível Top Olha isso, cara O jogo tá ficando sinistro Cada vez mais difícil Mas nós vamos buscar Vamos buscar essa parada aqui Vamos descer aqui Pegar esse humano todo aqui Porra, estamos com um pouquinho ponto, né, galera Aí, vamos Opa, opa Morri de novo Puts, grilo Desce aí Vamos de novo Cinco gemas Vamos ver aqui O mapa aqui Tem que passar aqui, cara Tem que subir É estranho 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 Tá maneiro Vamos descer por aqui mesmo Que acho que é por aqui Que é o Caminho das índias Entendeu? Pega essas tartarugas aí Não pegou não, cara Caralho Olha como ficou difícil o jogo, cara Pega esse Pega, pega Show 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 de bola Top, moleque Isso, 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 isso Vai Porra, show Geminha Vamos de novo, gema Vamos explodir essa porra toda aí Vamos passar, rapaz Vamos de novo aqui Estamos chegando ali Vai ser na raça Moleque Graças a vocês Eu tenho gemas aí, galera Explodir a porra toda ali Top Eu quero ver ele gigante Quero ver ele monstrão Cadê? Vamos ver onde tá a letra E agora a vaninha vem por aqui Isso aí, vamos por aqui Vamos pegar a porra toda por aqui Lamber geral aqui, malandro Pega esse tubarãozinho ali Não sei nem que tubarãozinho É aquele ali pequenininho Caralho tem visto ali, viu, galera Caraca, aquela bomba ali Não, aquela ali Puta que pariu Tá no par de Itanobe Vamos de novo aqui Que tá foda, malandro Que jogo difícil da porra, mano Uma bicada dele no... O Bimarino aí já destrói ela Caralho Porra, não destruiu, malandro Que que é isso? Rapaz, será que eu vou conseguir Pegar essa letra, cara? Sei não, hein, galera Tá muito difícil Tá muito difícil Putz, grilo Pega isso, pega Morri Caraca, malandro Não vou desistir, cara Eu quero ver ele gigante Vamos lá Vamos gastar a gema nessa porra, cumpadi Depois a gente recupera Caraca, malandro Cadê, cadê a letra? Opa, passei de lá Não vou pegar esses tubarões Não quero pegar eles Quero pegar a letra A letra, porra Peguei a letra E agora? Vamos ver Como é que o bicho vai ficar Caraca, malandro Porra, desce, filho Que que é isso, malandro? Olha isso Pega, caraca Será que a gente vai bater o recorde Logo na primeira aqui, galera? Explode tudo Cadê aquelas bombas gigantes? Agora não tem a porra Das bombas gigantes, galera Olha isso Impressionante, né? Vamos voltar aqui que ela tava ali Pega tudo ali Porra, febre de ouro Show Ih, moleque Que que é isso? Porra, mano Ele ficou pequeno, cara Ele ficou pequeno Porra, não fez muito pontos, galera Explode aí Show Se eu morrer agora Vou parar A galera conseguiu o objetivo Que eu queria Pega, morri Mas valeu Caraca, galera O bicho é insano O jogo é muito difícil Fica, cara Vamos ver aí, galera Olha isso Já subimos de nível Nível 2 Nível máximo Vamos ver aí Porra, já bateu um recordezinho aí Vamos ver aquela parada Daquela baleia Vamos ver Não apareceu Baleia assassina Entendeu, galera? Vamos ver pra desbloquear ela 1500 gemas, galera Será que é só com gemas Pra desbloquear? Esse aqui 1500 gemas também Acho que é só com gemas, galera Essa parada aí, ó Vamos ver Que isso, hein? Que que é isso? Vamos colocar aqui assim Vamos tirar um Haha, moleque Mas essa parada aí Vamos voltar lá no Tubarão Megalodão Que é o nosso Que é o que a gente tem Galera Essa parada aí Divulga esse vídeo Pro amigo de vocês, valeu? Se você não é inscrito Se inscreva Galera, vamos fazer essa série explodir Tamo junto Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui